Eu vim limpar aqui pela segunda vez. É pra isso que te pagam, não é? Não sei por que você tá reclamando. Ai, por favor, vai ver pra lá. Tá levantando pó e tá fazendo muito barulho. Como você é chata, igual ao inútil da sua filha. Bom, você quer que eu limpe ou quer que eu não... Faça o seu trabalho e para de ficar falando. Eu não gosto da sua voz. Eu não gosto da sua presença. Índia, hipócrita e sonsa. Bom, assim eu nunca vou terminar. E daí, eu sou a senhora e você a criada. Trabalha. Estúpida, olha o que você tá fazendo. Eu tô trabalhando, foi sem querer. Imunda, criada, infeliz. Só tá voando porque te deram asas, mas comigo vai ser bem diferente. Ah, não, por favor. Dona Débora, não me ameace. Não vê que eu tô morrendo de medo? Por favor, olha. Olha só como eu tô tremendo de medo. Não pode falar assim comigo, sua cretina morta de fome. Eu vou te ensinar a me respeitar. Você só sabe latir, mas não morde. Mas eu, eu sou muito mais venenosa do que sem Débora. Não me faça rir. Sabe o que um escorpião faz? Ninguém percebe a presença dele, mas ele fica. Eu sou assim. Só quando ele enterra as garras é que se percebe que ele é uma ameaça. Hein? Mas aí já é tarde demais pra se defender. Maldita estúpida! Maldita estúpida! Maldita estúpida!